Pessoal, estou por aqui na Vila Aparecida Olha pra cá que coisa linda aqui O amigo aqui está amassando um bezerrinho Aqui, olha Sem judiar Está vendo aí? Olha o sistema, está vendo? Rapaz, isso é prazeroso de se ver Lembrança o nome do bezerro Isso chama dama racional Sem maltratar Olha pra cá Quem precisar, ele está disposto a fazer Amassar um assim pra você Acabar amassar, deixar na medida Quando é boi desse que ele deixar manso Ele come só mil reais seu, mil reais seu Olha Ele deixa mansinho assim Cuidado dele lá no quintalzinho do seu quintal Já pensou se está num boi desse Lembrança É lembrança, olha aí pessoal Está vendo que coisinha linda aqui Mansinho, rapaz, mansinho Agora é assim O correto é isso aqui Aquela dama racional, sem maltratar Pode olhar que o bezerro não está com nada que machuque Não é furar da venta Certo É só assim, olha Olha pra cá Está vendo aí É top de verdade Amassar, amassar assim Olha Manso pra todo Olha pra cá Pia, pia Olha Coisa linda Chega, levanta o rabo É dessa incrível É bonito, é bonito Quem gosta de gado fica besta A gente que gosta de criar um bichinho Olha aí Mas é assim Quem mexe, quem gosta, gosta Quem gosta, gosta Quem tem o dom é assim Mas não é todo bezerro que dá nessa mansidão Não é verdade? Não é todo bezerro que fica assim, ó Mansinho desse jeito Top de verdade Isso é canal arte e a vida na roça Aleatoriamente A gente passando aqui na Vila Aparecida Olha Show de bola Show de bola Tem uns amigos meus que amansa Faz ele deitar Mexe a mãozinha dele E ele amansa É, rapaz É bonito demais, né Bel? É bonito demais Olha Messias Olha Messias Olha pra cá E se o cabra vender pra R$1.700 Nós levamos, né Bel? Vai puxando na moto já É bonito É coisa linda É bonito de se ver É bonito de se ver É só usar montar na moto E a gente, vale lembrança Olha Vale lembrança Olha pra cá Vale lembrança É bonito Bonito de verdade Tá vendo? Ele não tem maldade O gado Nelore tem essa Tem essa Qualidade E ele não é Ele é aquele Nelore com tabacoã, né? Com tabacoã O sangue de tabacoã Olha aí Olha Quem é bonito é ele, viu? E mansinho Show de bola Show de bola É isso aí, meu amigo Deus abençoe o exérito dele Que logo logo você tem um boi Tem um boi Olha Lindo, lindo, lindo De verdade Olha pra cá É difícil Eu vi uns bezerra assim Cachoeirinha no Pernambuco Tem 21 dias hoje Que eu fui pra feira de lá Agora lá tinha uns bonitos Olha pra cá Que coisa linda Pra emparear desse mesmo jeitinho aqui Que acaba foda Não, pra emparear é complicado Olha pessoal Tá coçando ali O bicho chega levanta o rava É lindo de se ver Lindo, lindo, lindo Cuida que esse canal Arte a vida na roça chama Valeu